Rafael, quando começa e qual será a programação para o Carnaval 2015? Bom, dia 30, agora de janeiro, começa o Carna-Banda, do dia 30 ao dia 17 de fevereiro. No dia 8 de fevereiro, que é um domingo, do meio-dia até 5 horas da tarde vai ser o Carna-Bonde, que iremos homenagear a Embaixada de Santa Tereza. E o grande ápice é no dia 14, 15 e 16 de fevereiro, que é sábado, domingo e segunda, que são os desfiles. Quem quiser comprar ingresso ainda tem através do ingressorapdo.com.br ou de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, na regional da Zona Noroeste e também no Teatro Municipal. Não perca, vai ser uma grande festa.